Música Eu não tenho nada pra dizer Você parece ruim, eu nem tô até sabendo Quando eu estou sofrendo Música Vem, vem através dos olhos meus A emoção que sinto, eu amo estar aqui Chega o seu coração, me amando Amigos para sempre, é por nós e é o céu Na primavera, em qualquer instações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre, é por nós e é o céu Na primavera, em qualquer instações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre, é por nós e é o céu Amigos para sempre, é por nós e é o céu Amigos para sempre, é por nós e é o céu Amigos para sempre, é por nós e é o céu Na primavera, em qualquer instações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre, é por nós e é o céu Amigos para sempre, é por nós e é o céu Amigos para sempre, é por nós e é o céu